Among Us Não escuta esse nome há anos Tá mano, bora falar o que aconteceu Among Us, nesse ponto, não tem como você não conhecer, tá ligado? É aquele jogo que parou a internet por um tempo O joguinho favorito da galera, dos streamers Bem saudável, né? Que induz a união com seus amigos Bom mano, ele foi lançado no meio de 2018 De graça pra celular E com preço até que bem acessível pra computador, na minha opinião E é o clássico joguinho online multiplayer de investigação e enganação, tá ligado? Em que os jogadores tem que descobrir o que é o impostor entre eles E mano, é divertido cara Eu não joguei muito pra ser sincero Mas tipo assim, as vezes que eu joguei não foram ruins, sabe? É um ótimo party game É bem fácil de aprender e entender E é simples, isso a gente tem que acordar E ele teve um lançamento ok, né? Lançado em 2018, como eu falei Os servidores estavam meio vazios Na maior parte do tempo Mas tava lá mano E cara, do nada mano Em 2020, explodiu de uma forma monstruosa Você abre a internet e tinha lá Among Us Você abre um jogo pra jogar e tinha lá mano Among Us Você abre o seu desktop e o plano de fundo tava lá mano Among Us Não tem nada, tava lá Among Us Você decide ir pra um restaurante E o nome dele é Among Us E no YouTube era só gente com a cara de E na thumb era, sei lá, o impostor, tá ligado? E o enxame de streamer gravando Among Us Sempre pegava muita mil pra todo mundo Já era uma fêmea Among Us Tem um dia que tinha 60 milhões de jogadores ativos Em novembro de 2020, teve mais de 350 milhões de downloads E o jogo fez mais de 50 milhões de dólares em um mês E 5 mil canais fazendo lives simultaneamente na Twitch E eles ganharam prêmios em eventos enormes E ultrapassou o Roblox Ultrapassou o PUBG E do nada Acabou E o que mano? O que que aconteceu? O que que houve? Cadê o Among Us, cara? É, tinha tudo pra dar muito certo Muito bem Mas não tá mais dando certo, né mano? Vamos lá, mano É, ele teve o seu momento de glória, né? Teve o seu pico que explodiu a febre E merecido, cara Tipo, é um jogo da hora, sabe? Só que Nesses últimos meses O jogo foi simplesmente sumindo, mano O que não faz muito sentido Porque isso não é uma regra, sabe? Tem muitos jogos online de graça multiplayer Que tão aí há anos E claro que tem uma flutuação de popularidade, né? Tem vezes que tá tipo mais visto E menos visto E depois sobe E desce E sobe E desce, né? Mas mano Eu acho que nenhum foi de 100 pra quase zero Em pouquíssimo tempo Igual o Among Us, mano A média dele era 150 mil E... No final do ano passado Caiu pra 40 mil, assim Lá no ano novo E hoje em dia A média foi lá pra 16 mil viewers E só vem descendo cada vez mais, sabe? E o que acontece é, mano O Among Us tem uma equipe Muito pequena de devs Você tem uma noção, cara Eles começaram só com 3 pessoas E parece que não mudou muito até hoje E por conta disso Essa equipe pequena Só não conseguiu acompanhar o hype do jogo, sabe? Tipo Teve poucas atualizações Poucas novidades E o jogo foi lentamente desaparecendo de tudo Isso é com certeza um dos fatores, tá? Que foi tirando a falta de interesse dos jogadores Até mesmo de mim, cara Eu parei de jogar porque, mano É... Impostor Aham Maté elétrica Sei lá o que E aí? O que acontece depois? É, mano O Among Us é um jogo super simples Com mecânicas super simples E é claro que alguma hora Ele está na repetitiva, né, mano? Então, sem muita variedade em tudo Ele foi se tornando cada vez mais maçante E sem graça Até mesmo pra quem assistia, mano Eu lembro que eu costumava ver live de Among Us Só pra deixar de fundo de lado Assim, no meu monitor aqui do lado Enquanto eu fazia alguma coisa Porque, sei lá, era divertido, tá ligado? Mas aí chegou uma hora, mano Que eu queria ver qualquer coisa Além de Among Us Qualquer coisa, mano Sempre os mesmos 3 mapas Só que o pessoal ficava só no primeiro Sempre as mesmas estratégias Sempre a mesma coisa acontecia A mesma discussão, a mesma tudo Então, tipo assim, cara O jogo ser simples e fácil de aprender Tem suas vantagens e desvantagens, né? Ó, a parte boa Atrai muito jogador novo É fácil de se viciar E é fácil de aprender E agora, o que é ruim? Bom, repetitivo É enjoativo Né? E essa falta de complexidade Não traz gente que já enjoa de volta E com poucos mapas E poucas mecânicas E pouco tudo Ele foi cada vez descendo mais e mais Um outro ponto que eu queria chegar aqui, cara Eu acho que Os servidores em si São um grande problema, cara De verdade Tipo assim, se você joga com os amigos Você não deve se preocupar muito, né? Mas eu sei que não é todo mundo Que tem 9 amigos sempre disponíveis Pra fechar uma partida E jogar em serviço do público É uma desgraça Porque, cara Você entra numa sala pública E sempre que inicia o jogo Meia dúzia de pessoas saem Porque não são impostores Ou também Porque são impostores Ou elas morrem E quitam E não continuam o jogo depois Ou pessoas ficam em cal Com outras pessoas Arruinando completamente A graça do jogo Não tem como você saber, né? Enfim, não dá, mano Não dá pra jogar assim Então pode desistir que Na maioria das vezes, cara Jogar em serviço do público Não é divertido, sabe? E isso somando com a pouquíssima fiscalização, cara Ou quem sabe Até quase nula Porque, tipo assim As discussões dentro do jogo Começaram a sair do roleplay, né? Começaram a sair do Among Us E começaram a surgir predadores nos jogos Tentando contato com crianças E tentando arranjar número de celular, mano Porque, né, mano Como que uma equipe minúscula De pouquíssimas pessoas Vai conseguir fiscalizar Mais de meio milhão de pessoas Entende? Que jogaram o jogo O que eu percebo, mano É que faltou preparação, sabe? Pra aguentar tudo que tava acontecendo, mano Porque a equipe não cresceu junto com o jogo E nada mudou, cara Mesmo mapa Sem classe diferente E tiveram até alguns mods Que surgiram, mano Mas que chegaram tarde demais E mesmo com os mods O jogo não dava muito espaço Pra modders fazerem algo diferente, sabe? Teve até um momento Que eles chegaram a anunciar O Among Us 2, né? Pela popularidade Ia ter bastante coisa nova, cara Melhor no servidor Partido com mais players Mapas, né? Enfim E eu lembro que quando eu li isso Eu falei Nossa, legal, mano Tô ansioso Da hora Tem muita coisa boa, né? Conteúdo novo Legal, mano Tem coisas que tão ruins Que podem melhorar, né? Só que aí Do nada Eles desistiram E falaram É... Quer saber? Ao invés da gente criar outro jogo A gente vai continuar Colocando coisa nova nesse aqui E eu falei Bom, ok Por mim tudo bem Até é mais fácil, né, mano? Pra não dividir a player base, né? Não ter que comprar outro jogo, mano É melhor colocar coisa nova nesse aqui E sabe o que que teve de novidade Durante todos esses meses? Um mapa Sim Um único mapa Ai, mas Gulati Teve melhoramento de conexão De servidor Amigo, ninguém liga, cara Que nem o sado E daí, tá ligado? O pessoal quer conteúdo O pessoal quer classe O pessoal quer mapa Mano, tem... Tipo assim E não vem me falar que não tem como fazer isso, cara Porque já existem mods Que mostram que pode ser muito mais legal do que já é, mano E não é difícil, né? Tipo, se um cara que fez o mod Conseguiu colocar e ficou muito mais legal Como que uma equipe que recebeu mais de 50 milhões de dólares em um mês Não consegue fazer uma parada da hora, sabe? Mas não Um mapa Um mapa horrível ainda por cima Foi anunciado num evento enorme Pegou um pico de jogadores Até que bom Em 2, 3 dias E depois voltou a despencar Obviamente E aí, mano Em relação a criação de conteúdo envolvendo Among Us Bom, como o jogo era simples demais E não autorizava Não tinha nada de conteúdo novo Basicamente foi tudo começando a saturar E saturar E saturar Até que chegou um momento Que os criadores Principalmente do YouTube Não tinham mais o que inventar, né? Porque, né? Tem gente que cresceu com Among Us Mas, tipo assim Among Us não tava mais dando view Porque era tudo repetitivo A mesma coisa o tempo todo E aí começaram a surgir Muita coisa sexual Muita mesmo Apelação pra caramba, mano Mano, o que que é isso aqui, cara? O que que é isso, cara? E isso foi ficando muito popular E foi se alastrando pela internet E foi dando uma imagem ruim pro jogo Tipo, muito ruim, sabe? Ninguém mais aguenta nada de Among Us Ai, ai É, mano Bom, cara E todo esse potencial que o jogo tinha Foi por água abaixo O Among Us começou a virar uma piada E não era mais um jogo Era só um meme insuportável Ninguém aguentava mais Ninguém mais queria ouvir falar de Among Us Era uma raiva descomunal Que era induzida nas pessoas Que escutavam a palavra Among Us E o jogo cada vez mais se aproxima Pra um final sem volta O Among Us nunca mais será o mesmo Você não vai acreditar Mas você cabia aqui Nunca deixe ninguém te dizer que Que não pode fazer uma coisa Se você tem um sonho Tem que correr atrás dele As pessoas não conseguem vencer E dizem que você também não vai vencer Se você quer uma coisa, corre atrás Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara E dizerem que você não é bom E quando fica difícil Você procura alguma coisa pra culpar O mundo não é um grande arco-íris Você, eu, ninguém Vai bater tão duro como a vida Aconteça o que acontecer Eu sempre vou amar você acima de tudo Bom gente, então é isso cara Isso tudo eu acho que não significa Que ele vai falir Ele vai parar de ser jogado por Sabe, tipo pra sempre Claro que vai ter conteúdo novo Mas tipo assim Eu acho que só vai ter aqueles mini picos Que teve igual mapa novo Mas nunca vai ser como era antes Entendeu, acho que já era Pelo menos esse jogo Já deu, sabe Pra ele Bom, eu espero que vocês tenham curtido isso aqui Foi muito trabalhoso Como os outros Então se puderem deixar um like Eu agradeceria muito E a gente se vê por aí Falou mano Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau